E é o seguinte, levanta a mão para o alto aqui, levanta a mãozinha, levanta a mãozinha e balança para o lado e para o outro. Pois é, linda, muito obrigado, Cezinha. O meu sonho de ser feliz, vem de lá, 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 vem de lá. O meu sonho de ser feliz, vem de lá, 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 vem de lá. O meu sonho de ser feliz, vem de lá, 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 vem de lá. A liberdade O nosso país É sim A liberdade A liberdade Essa força A liberdade A liberdade A liberdade O maior casal do Brasil e do mundo! Ô, Bencimolo! Eu te amo, Bencimolo! Vamos lá! Vai, Bencimolo! Corre! Vai! É os cantos no sertão daqueira Vamos lá no feitavão misturando aqueira É os cantos no sertão daqueira Vamos lá no feitavão misturando aqueira Levanta a mãozinha, Prato! Levanta a mãozinha! Levanta a mãozinha! Passando energia! Veja oayo! Levanta a mãozinha! Levanta a mãozinha! Levanta a mãozinha! Levanta a mãozinha! Música 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 Marimola, aí é no Carnaval, foi 23 de Rio de Janeiro e musa da Balejo Justuti, escola que foi vice-campeão do Carnaval, na sua decisão, homens fascistas! Não sou escravo, de nenhum senhor, meu paraíso, é meu marcião, procuro a ti, é sem dinheiro da minha exação. Não sou escravo, de nenhum senhor, meu paraíso, é meu marcião, procuro a ti, é sem dinheiro da minha exação. Marimola, eu vou cantar da minha exação, qual será o seu valor, o seu jogue da minha exação. Senhor, eu não tenho a sua fé, ninguém tem a sua cor, tenho sangue a bem-belharu, o mesmo que chope da perícia, a honra é minha vida, me ameaça com a nós dois. Eu venho do coração, capitão da senhora E um prato de verdade a nós Eu fui uma zika, capitão da União velha e um bar, peso pra corrente Sobrei, arma de um capataz Sofim dos caramés, olha se não dá pra gente Ei, caruca, ei, ei, caruca Preto velho me voltou, preto velho me voltou Pode morar, senhora de verdade Não lhe quero bem, caruca, ei, caruca Preto velho me voltou, preto velho me voltou Pode morar, senhora de verdade Não lhe quero bem, caruca Ao barco do gozaio, ao beijo do pedido Com briga, você me foi a honra Eu fui um profissiário, fora que o magistrinho Um grito, uma louça, um outro E assim, quando eu nem conheço nada E na barco do gozaio, assisti o mundo do seu Aura, sento ouro da bandeira De que a sangue a chuveira Contando de cruel Pela schaffen, meu Deus, minha cidadão Pela luz de um prateiro Viver de um prateiro social Pela luz de um prateiro social Pela luz do cidadão O primeiro senhor é o meu senhor, pois isso é o meu parceiro, meu doente, porque eu vou mudar para ela, Perceite-me a arma da libertação, não soube escravo, não soube escravo, não soube escravo, É meu parceiro, meu doente, porque eu vou mudar para ela, perceite-me a arma da libertação, E qual a luz do lugar da que é, qual será o seu valor, qual é o que você quer, Perceite-me a arma da libertação, não soube escravo, não soube escravo, não soube escravo, O medo que sobe na perita, mostra minha vida, que é uma guerra por nós dois, Mas vale, então tenho uma arma da libertação, a verdade é que sempre não me tem um prato de feijão, Eu fui uma tira, não ia não buscar, o meu preto é pra pesopar por lei, Mas não tenho um cap Judas, eu soube escravo, não lembro que não tem um cab轉, Só tenho um caminhão checki, estou de uma standards. Ê, 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 Êo velho me contou, Onde eu moro, é uma senhora de denarce, E a hora de me abençoar o que é a mão, pega a mão pra ele, pega a mão pra Eu sou velha que contou, o vento é de que provou Pode sobrar, senhora, de verdade, que tá perto de você, Senhor Eu sou um dos rastralhos, um dos rastralhos, um dos rastralhos, um dos rastralhos Com o grito, o vento é de que provou Eu sou de que se arrasou, com a língua de espírito E com a boca, o vento é de que se arrasou Eu sou um dos rastralhos, uma lua, sentindo muito, você Agora, dentro da bandeira, o vento é de que jovem Eu sou um dos rastralhos, não quero os mundo, meu primeiro E o governo, desde a de queovulho, uma lua, cebano, um dos rastralhos Música 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 Música